E aí Olá, internautas da Ken, tudo bom? Hoje estou com Juliana Schalke. Falei certo, Juliana? Falei certo. Toda vez ele pergunta. A Marta de O Brado Retumbante que está entrando no ar, né? Como é que foi fazer essa personagem revoltada? Pô, foi muito gostoso. É uma delícia você se entregar para as emoções, né? Então a Marta chora, a Marta ria, a Marta briga, xinga, bate e é divertido fazer isso quando pode, né? Extravasa de mentirinha, né? Extravasa! Agora, Juliana, a gente está aqui num cartão postal do Rio de Janeiro, que é o Pão de Açúcar. Você está de mudança para cá, né? Eu estou vindo para o Rio de Janeiro. Já estou ensaiando há uns três anos, assim. E confesso que eu sou bem paulista no ritmo de vida. Mas nesse último ano, trabalhando aqui, o Rio foi me convidando, foi chamando, veio me encantando. E agora eu estou assim, apaixonada pelo Rio de Janeiro. Eu passo mal, eu passo aqui, eu falo, gente, não é possível, que lugar lindo. Fico toda apaixonada e estou vindo. Decidi. Você já conhecia aqui essa vista do bondinho? Eu já conhecia, mas eu acho que eu vim aqui faz muito tempo, sabia? Faz mais tempo do que eu achei que fazia. Eu acho que eu fui passear no Cristo da última vez, não no bondinho. No bondinho, acho que no dia que a gente tinha programado para vir, estava feio o tempo, a gente falou, ah, melhor não. E aí faz tempo. É lindo. Olha, então fizemos um passeio quase inédito para a Juliana Schalke. É, quase. Como boa paulista, já tinha passeado aqui no bondinho. Você aqui no Rio, que você está mudando agora, você vai morar em Laranjeiras? Por que Laranjeiras? Ah, não foi uma escolha assim, ah, vou procurar a casa em Laranjeiras. Acabou acontecendo de achar um lugar legal em Laranjeiras e eu estou, a princípio, vindo para essa parte do Rio de Janeiro. Fugiu nos paparazzi? Não, não. Estou aí. Agora, Juliana, você está solteira, casada, noiva, como é que é essa história? Não, eu estou casando. Ah! Estou casando, eu moro com o meu namorado já tem três anos, então é bastante tempo, assim. Eu estava comentando que eu não sou nem namorada e nem casada, porque já faz três anos e até dá para considerar que a gente é casado, né? Se a gente for fazer, enfim, já dá para assinar papel. União estável. União estável já é considerado. Mas eu gosto de festa. Gosto mesmo. Eu acho que é um rito de passagem, como você falou. É um ritual, assim, uma grande celebração, né, que muitas pessoas, amigas, confraternizam um momento de vida, de amor mesmo e de passagem. Agora a gente está dando um passo diferente na nossa relação. Então, eu acho isso bonito, eu acho muito legal, eu gosto. Você vai se vestir de noiva? Eu vou. Eu vou. Como é que é o nome do seu marido, namorado? Henrique, Henrique Guimarães. Agora, Juliana, você estava contando também que você não faz exercícios, né? Esse corpinho é porque Deus lhe deu. Você já tem noção do sorvete que ela tomou antes da gravação. Não! Você está explicando que eu não almocei, ele praticamente foi o meu almoço. Não, mas é assim, eu sou do exercício, sim. Esse ano, que passou 2010, eu fiquei na ponte aérea, porque eu fiz Mordea Sopra. No final do ano, eu gravei a minissérie Brado Retumbante e também estava rodando um filme que vai estrear em junho, julho, que é o Iaí Comeu. Com quem é esse filme? Com o Felipe Dioffili, que é o diretor. Tem o Bruno Mazeu, tem o Marcos Palmeira, Emílio Orciolo, Dira Paz, Thayna Miller. É um elenco legal, assim. E por conta, porque eu não estava morando no Rio de Janeiro, eu não podia passar, tipo, a quarta-feira de folga e fazer o exercício, correr na orla, fazer, enfim. Então, isso, assim, atrapalhou a minha regularidade de exercício. Mas eu sou dançarina, pratico capoeira e gosto de correr. Eu acho que é fundamental a gente fazer exercício e faz a gente ficar muito melhor. Quando eu pego e faço uma ioguinha, tipo, eu estou muito louca, eu falo, ai, vou fazer uma ioga, porque, pelo amor de Deus, aí eu tiro uma manhã, assim, para fazer algumas horinhas de uma prática, já muda completamente o humor, o dia, então faz muito sentido, assim. Então, o que eu estava te falando é que eu não tenho uma prática regular, porque todo mundo que fala, né, ah, eu pratico, então faz três vezes por semana ou faz não sei o quê. Mas eu acho que mesmo não tendo esse tempo, como eu estava indo e vindo e não sei o quê, é legal, tipo, uma vez por semana, sei lá, dar uma espreguiçada louca e dançar, sei lá, dançar forró e dançar numa festa. Fazer algum exercício, né, de movimento físico mesmo, porque senão a gente fica muito na cabeça, fica muito na cabeça e aí vai ficando a vida, fica mais chata, né. Vai perdendo até a energia, talvez, né. É, vai ficando mais arrastado, você vai afundando, costuma chegar em casa e afundar na cadeira e assistir novela, né, nada contra novela, mas é o que acaba acontecendo. Então é legal mesmo dar uma espreguiçada e botar o corpo para trabalhar. Agora, além do Brado Retumbante, você vai fazer um filme também, na sequência? Agora eu vou gravar Os Penetras, que é a direção do Andrusha Waddington e também tem um elenco legal. Muito chique você. Brincadeira. E você grava agora? É, eu gravo agora a minha parte, vai ser agora em janeiro, eu vou começar a gravar logo depois do Fashion Rio. Tá ótimo. Juliana, vamos aproveitar agora esse visual maravilhoso do Rio? Vamos, oxe! É lindo, né. Um beijo, gente. Muito obrigada. Muito obrigada, querido. Você, mais uma vez. Que é online! Você já é a experiência do Leon? Sim, voy até! Deixa eu falar conosco do Keyword & L fitting-o. VamosComComComComComComComComComComhernor. O que é isso?